O Espada de Anti-Heróis O Espada de Anti-Heróis O Espada de Anti-Heróis Aumenta 50% do dano da arma Está morto mal agora ou não? Ou glória Scarbrand é o próximo Aí eu posso voltar a fazer minhas coisas Destruidor da corrupção Lutor Rus é... Cai, qual é o nome do bagulho? Green Esqueci o que é Green Esqueci o que é Green Deixa eu lembrar Sinistro E zil é devoção Alguma coisa assim Zilo Então Lutor Rus é o Sin... não, sinistro faz sentido É uma figura sinistra De zelo, determinada de zelo Alguma coisa assim Aqueles que O O O O O O O Tá Do qual a sua Fé em Sigmar E a sua Expressão sem... A sua Conseguiu-se Resistir As corrupções Onde quer que ele fosse Mais 100% de tempo de Ativação para A minha A minha habilidade que dá O que que dá Essa daqui? Não, essa daqui Que dá liderança pros aliados em volta Mais 20% Mais 20% de tempo ativo para as prestes de batalha E bolsa contra a grande mais 15% Você pode colocar... Deixa-me ver... Esse aqui Esse aqui Ahn... Benefactor Tipo financiador Financiador das tropas estaduais Embora não seja militariamente orientado Van de Kuyper valoriza as tropas de estado E ele sabe que a única coisa que fica entre a independência Que a única coisa que fica entre a independência e a anexação Jan investe Pessoalmente Para assegurar que O exército de Marimburgo Esteja cheio dos padrões imperiais Ataque e defesa corpo a corpo Mais 4 e metade desses valores Para toda facção Para as fantarias que Que tiverem na facção aí, né? Enquanto ele estiver em Marimburgo Esse cara é muito bom, mano Tá, pega esse daqui antes que eu... Ai, eu não consigo pegar antes dele? Não, eu consigo Ele vai pegar antes de mim, não acredito nisso Pô, acho que dava pra pegar agora, velho Ai, é foda, amiguinho Pode tirar esse daqui agora Aqui ele realmente me quebrou Aquele realmente me quebrou Aquele realmente me quebrou Grand Theogenist É, meu Senhor Exatamente, cara O cara é o senhor de Marimburgo Tem que ficar parado, não é uma carinha dele, velho Não tá em cara de quem gosta de lutar, velho Ah, o cara usa uma faca de cortar pão, mano Eu confio em nenhum homem Falta! O Arcyon é ruim de invadir quando ele já tá com o Haroldo martelido? Não Na verdade não mudou muita coisa se eu não tô jogando de morto-vivo Eu vou aqui, level 2, vou colocar uma guarnição Pode me dar essa aqui também Sigma, preenche-me de força Sigma, preenche-me de força Sigma, me preenche-me Lorde da Bretonha Essas de terra são nossos, pelo rato Sim! Por enquanto não cobre a tributo aqui que é só 40 para segurar mais ordem pública. Agora é ruxar aquele desfiladeiro da morte ali. Eu queria terminar de pegar na RK, mas não para de declarar a guerra só com isso aqui de cima, fica difícil. Mas se surcar o melhor nome de cidade do jogo disparado. Então tá, né? Esse velho aí tá mais para alguém que está perto de pegar o INSS. Pô, se ele pegar o INSS e ficar em Marimburgo já tá me ajudando. Hummm... Hummm... Ah, ninguém pegou o Flensburgo ainda, olha que enrolação. Inverno é perfurante, quer atacar o Ostermark. Tô longe pra caramba, mas... Vamo lá, né? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Não vai rolar não, amiguinho. O que? Não, não acredito Não Não Calfrans Conseguiu pegar a Rochland? Será que é a primeira vez que eu vou ver O Fess morrer sem eu ter que ajudar? Eu não creio Espero que todos os anões Morram nessa campanha Meu Deus do céu, o cara quer tomar muito banho E aí tio, boa noite Olha lá, falando no corno Olha o corno aí Esse bicho do bidão pais, mano O cara vai chegar em Marimburgo Por hora eu vou ter que ignorar O cidadão ali Dá uma atrição aqui, mas eu tomei sem tempo pra esperar Roubar tecnologia Quantas pessoas tem tudo na vida Mas cobiçam sobretudo o que é dos seus rivais A inveja é uma inspiração para a mente e para a criatividade Vem até aqui O corno pegou a cidade mesmo ali Complicado Mas agora eu tenho magias E bom, seu exército Acho que eu vou fazer focado em Taal Que você é caçador e tal Então faz sentido você ter que lutar bastante florestas Vamos pegar esse carinha das esferas aqui Deixa eu ver se temos um nome aqui para Tamanha figura Incrível George Nicolete Corro Jorge O Es Ex Expurgador O Incrível Jorge Colocou O que surgiu? A nação chamou! Pronto! E aqui também Acho que vou juntar na verdade esse dinheiro porque no próximo vídeo eu vou conseguir a forja aqui Pra poder liberar... As tropas que eu vou fazer depois Então vamos só passar, por hora eu vou ignorar o Simmer porque ela tá vindo aqui por cima né Então a gente vai atacar aqui Mas perder essas cidades aqui de cima não tem problema O que me preocupa é se eu perder aqui debaixo Aí eu vou ficar puto E aí Deixar os Fier pastar? Jamais! Esse bicho é chato pra caralho Mas até agora eu não consegui pegar e atragir um livro sequer né Porque estou muito ocupado A situação é tensa e dramática, como sempre Cara, eu curti sim o Ballers Gate O problema é só que uma SSD é de 240 GB né? E aí eu não consigo deixar o Warhammer 3 no SSD e o Ballers Gate Aí como o meu canal O foco querendo ou não de público é no Warhammer 3 né? Aí eu optei por adiar a gameplay do Ballers Gate 3 Até que consegui colocar o SSD Que eu sinceramente não sei quando vai ser Mas enfim, eu vou zerar, prometo É porque não tem como deixar os dois né? Se eu ficar sem jogar Warhammer Aí meu canal morre de vez Tanto no YouTube quanto no Twitch Porque só o Ballers Gate é 140 GB Porque só o Ballers Gate é 140 GB O Warhammer atualmente ele está com 112, 115 GB por aí É, o jogo hoje em dia é assim mesmo Lembro lá dos primórdios do meu PCzinho da infância Baixando Age of Mythology Que tinha sei lá, 1 GB Me rendeu anos de divertimento É então, mas fazer pausas de Warhammer no canal Para jogar Ballers Gate seria uma pausa gigantesca Né? Eu até pensei na verdade Fazer essa campanha depois que eu zerar esse Ballers Gate Mas meu, ia demorar pra caralho Eu sei que ia demorar Porque eu não estou fazendo live tão longa durante a semana Então... Esperar, depois jogar com calma Se você pegar no YouTube lá Surpreendentemente os números das últimas campanhas Assim, tem sido surpreendente Muito bom na verdade pra mim Então obviamente você que está vendo pelo YouTube Agradeço totalmente também o apoio Porque a média de visualizações dentro da campanha do Nagashi Eu acho que estava uma desgraça Mas as últimas que eu fiz O negócio está bom, velho O Alan rochou o Ballers Gate? Meu Deus Esse seu amigo aí não dá, viu Ander Vou te contar esse seu amigo aí Professores das guildas As mentes mais poderosas do velho mundo Se congregavam nas instituições do Império Para compartilhar sabedoria e os conhecimentos mais eficientes Para compartilhar sabedoria e os conhecimentos mais eficientes Renda gerada por minas de ouro, ferro e joias mais 15% Eu sou o Volkmar Já alcança aqui, beleza Você tentou minha raça Que já tinha cansado de você também, Scarbrand Mas provavelmente esse povo vai ter evasão do calço e vai voltar aí depois Mas por hora não é problema, meu Mas por hora não é problema, meu Ah, mas o The Ring é diferente, né? Porque ele literalmente é só você dar porrada e tá bom Agora, como você tá dando porrada, não influencia muito Ali é de boa Mas ruxar diálogo em RPG, essas coisas que você tem que realmente ver O que você tem que fazer para te voar para resolver um puzzle, por exemplo Às vezes o cara te dá a resposta a uma conversa, uma dica ali Aí o cara prefere ficar quebrando a cabeça para descobrir sozinho Fique em posição! A velocidade! Ah! Deixe-nos cantar batalhinhos Por Garbaraz Agora é o tempo de uma cometa de trânsito! Mas enfim, só minha opinião de merda aqui, né? Vá! Vá! Ele também pegou a época boa de ser mago, né? Se derfar as magias, foi bem no lançamento Para o Warhammer! O que é o ar? Dois o empolgamento Vá! Sbjrr! Vá! 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 O que é o ar? Vá! Vá! À, as! Vá! Vá! O que é que eles tomaram tanto dano? Sai daí, amigo! Sim, senhor! O Império insura! Humm... Vai ter que tirar a Morteira da Alcance. Vamos dar o Solagellante primeiro, né? O bicho tá ignorante. Sai daí, Cavalaria. Vamos lá! 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 Em nome de Sigma! Vem! 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 Estão em frente! Queima, passarinho! Queima! Queima! X1 épica acontecendo de pessoas batendo no ar, dá licença. Achei que ainda não saiu. Agora saiu. Tem só um... Um desavisado que desmaiou aqui. Pra fingir que tá morto, né? Porque a bandeira tá nele aqui, ó. Ele tá vivo. Aí tá fingindo que tá morto pra não ter que lutar mais. Socorro! Vem! Vai! É. É. Vai. Agora só fica atacando full com o Voca, que vai vir. Queima! Não. Nossa! É. É. Não. É. Tem. Ele deve estar pronto de novo, quase. Muito curto o pulldown agora. Simba! Felicidades! Viva Jane Griffin! Mais fogo! Para a glória! Ataca! O canhão vai ajudar mais aqui agora. Agora tem que tirar carga desse canhão bem estranho. Não vai nem atirar. Come on! Relax yourself! It shall be kill them all! No liberate! No liberate! By Gol Maran. Take the growth! Hail Sigmar! Rattata Soul! Back to the enemy! That's all around! Rattata Soul! Rattata Soul! From the twin-tailed comic, Sigma! That's the next one! 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 The third! The third! Pry! For all horses! The first! The sixth! Ikebox! Sigma! Sigma! It's a medal! Rattata Soul! Rattata Soul! Aí você sai fora, tá bom machucado já. O sangue dos negros, pronto para a batalha. Sim, general? Acho que eu uso vocês, amigos. Aqui, prepara para a batalha. Nós somos Sigma! É o pessoalzinho que está insistente aqui. Achei que tinha acabado. Ah cara, mas assim, o negócio de matar bicho rápido em Souls-like é muito relativo. Porque toda build pode acabar chegando a matar um bicho rápido. É o de espadão que a galera ainda mais gosta de fazer. Ou ver também o pessoal fazendo. Build de espadão, as vezes o cara dá 3 times e mata o bicho. O que muda é que o cara faz só uma animaçãozinha bonitinha. Solta um raio de luz lá depois, na magia né. E pronto, matou o bicho em uma magia. É a mesma coisa no final. Que besteira achar ruim isso aí. Que tipo de campanha você irá fazer no Baldur's Gate? Cena do bem, mal deus. A primeira cena do bem. Eu vou fazer meu clérigo, que eu já fiz na verdade. Só continuarei. Vamos agora! Pegue posição! Pronto, marcha! Eu, senhor, pegue a guerra! Para o Emperor! Entendido! Fire! 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 Formation march! Stir a loop through the edge! To one! Very well! That's on order! Yes sir! Go! Nice! Get ready! Crush them! Só para me ferrar. Conquistou vitórias sobre Khorne várias vezes, endereço mais 3 ao torta com a facções Khorne. Beleza, três lados de Khorne, foi-se. Tá, pode colocar agora Relâmpago. A hora de atacar é agora, vai aumentar o tempo de reforço de batalha do inimigo em mais 25%. Tem aqui o grande fogo da alma que eu já peguei com o Volkmar. Agora eu vou ter duas nuques sagradas na batalha. A terra oferece. A nação chama. Campo e foragem. Ele é tipo o contrário dos Vlagelantes. Ele é melhor para defesa do que ataque. O Vlagelante é melhor para ataque do que defesa. Embora é meio extremo porque ele ganha esse bônus de vestida aqui. Mas, enfim... Mas, enfim... Opa... 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 Os homens são regras. Os homens são regras. Eles vão ser julgados. Caratillo. Corred Telecom. É isso. Sim Sim, general. Sim, meu lord O bagulho não é de deus não, mano Antóquia, vamos colocar um negócio aqui que eu falei, né Para liberar aí o amiguinho Melhorar esse aqui para melhorar o crescimento rápido Ô, louco, o cara desistiu destruir o rei terrível, velho O Sir John Parabéns, Sir John Regaço Parabéns, Sir John Meu conhecimento é seu Pode tirar esse Pode deixar esse E passemos É psicológico ou é nada, fio? As 300 coisas explodindo na minha tela não é psicológico não nesses jogos aí Um dia fazer live do chat só vários jogos content mode, meu deus do céu Não vou zerar nada e não vou avançar em nada Mas no balde joguinho dá para a gente fazer aqui, eu não sabia que tinha, né Não é que o jogo é difícil, é que você não sabia como jogar, porra Aí é complicado, né Falei que fizeram aí uma live o negócio sem o modo Twitch É que foi tanta, principalmente o texto do Dandiense, foi tanta desgraça que tive que passar no modo Twitch Que quando chegou no jogo sem nada, ficou fácil Extremamente fácil Eu me senti o Goku treinando na sala do tempo, sabe quando o Goku vai passar no tempo? Porque ele fica lá 5 anos treinando Mas na verdade aqui passou 5 minutos Era eu jogando no modo Twitch depois e quando eu saí do modo Twitch É, então Incrível exército de zumbis Incrível exército de zumbis Incrível exército de zumbis Só vai valer quando zerarem o modo Twitch, nada A partir do momento que sobe o vídeo para o Youtube com o hashtag final já valeu, mano Mas sabe um jogo que a gente não zerou ainda? Valheim Valheim ainda não foi zerado neste canal, a gente já tentou muitas vezes Mas Valheim ainda permanece lá Mas quando lançar tudo a gente vai jogar de novo Quando lançar tudo, tá? Não vou jogar de novo para parar o mundo de novo Eu vou zerar, cara, confia É que eu realmente não estou com saco de jogar Ah, agora tem que esperar o próximo boss Aí é foda Mas Valheim é mais difícil que a Day Ring, cara Isso com certeza Sigmar é poderoso Mas... 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 Atila, biólogo e pesquisador Então não vai zerar nunca Porque vai faltar 2 biomas no mínimo E só vai ser no final do ano que vem Ai lá Não tem pressão não Tá tranquilo Fica tranquilo que eu vou zerar Tem que subir outro exército para brigar esses Femmeer aqui Então eu não vou conseguir ir atrás deles com o Volcomer Que isso? Pô, um mosquito na minha tela aqui, gente Que isso, velho A vida selvagem tá acima Vamos sem acampar Porque senão eu não vou chegar na cidade Quantos da cidade vocês tem, amiguinhos? Duas? É... Tem essas duas aqui mesmo É... Perdí-lo um, parou aqui Ah, tem alguma coisa no meu olho, socorro Ah, tem alguma coisa no meu olho, socorro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Depois a gente desce pra terminar de recrutar o resto Vem pra cá Quanto mais eu demoro pra bater nesse cara aqui Mais eu vai ter que matar Mas como é que eu vou matar ele com tanta coisa acontecendo? Ah, inclusive uma notícia que mandaram Muito importante no Discord lá, né Do canal Que assim, mais uma empresa que tá querendo virar a Blizzard A empresa de Mount & Blade Bannerlord anunciou o aumento do preço do jogo Ai, velho Eu vou curingar, cara Eu vou curingar muito, velho Eu vou curingar Eu juro que eu vou curingar, mano Os caras tinham que pagar pros modders Que consertaram o jogo deles, velho O jogo ficou dois anos em Early Access E agora os caras querem aumentar o preço E não mudou nada em Early Access É foda Então, quem chama? É, então Só ideias geniais, velho Só ideias geniais, velho Só ideias geniais, os envolvidos Aliência militar só quando o caos chegar Pô, e é uma legal Os cercos de cidade do Atila também É muito bom, velho Tanto cidade murada Quanto cidade pequena É muito massa O jeito que eles fizeram a muralha no Totoro Atila É o jeito que deveria ter algumas facções Tipo, Império, Bretone Porque não tem a par A mobilidade de cavalaria Que eles tanto precisam Foi, foi O Atila eu joguei de Celtas E eu joguei de Juts Que é os vikings lá Na verdade eu não joguei de Celtas O Heaven tava de Celta E eu tava de Saxão Se me lembro bem Os gêneros que você gosta É de turno e estratégia Exatamente Praticamente é isso aí E RPG É de turno e estratégia Tacou de novo, bicho Relaxa, eu vou chegar aí Foi tranquilo Foi tranquilo Tô indo aí contra o exército Pior é que o Atila é mais embaçado Que o Arkham mesmo No Atila, viu Porque Você tinha que matar o Atila Três vezes no jogo Pra contar que você realmente matou ele O cara sempre dá uma jeito de voltar É, parecia, sei lá O Dick Ficarista Caravana concluída Brabo Ganha um peregrino de batalha A moeda da sorte Ah, não vou lendo Porque eu tô só usando ele Não vou lendo Preguiça da pôr Essa redação do Enem aqui Você quer ver o que ele ganha Na campanha de Marimburgo Eu leio Esse cara tá retornando a capital Vamos lançar outro então Pode ser esse jovem aqui Vamos mandar ele para O mar é complicado Peligrosa essa volta aqui Mas vou tentar mandar esse aqui E aí agora você pode voltar Ai meu Deus Nasceu meio férreo Nasceu boi aqui Sim, meu Deus Aí é osso Ahn Os povos da desolação se especializaram na construção de pontes E represas Sendo reforçados como terras baixas São situados abaixo do nível do mar Permite com que eles atravessem os pântanos com facilidade Mais 8% de movimento de campanha Enquanto estiver guarnecido em Marimburgo Para todos os exércitos Brabo Eu vou marshalar o Ben O instrumento da will Sigma me dê força Ah cara Outra coisa Outra coisa Outra campanha Aquele cara ali Só estou usando ele pelos bônus mesmo Para a minha campainha aqui A situação não é fácil para uma cruzada do império Especialista em ataque Até mesmo as defesas mais robustas Teriam dificuldade de suportar o ataque de combatente Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ataco corpo a corpo Mais 4 Ativição da hora de liderança Mais 30% ao atacar Luminarca de Tempo Hoff O vento é armazenado e canalizado Resultando na emissão de uma energia letal Martelo das bruxas Canhões superiores Martelo das bruxas esmaga o mal Consequentos capazes de quebrar armaduras Se disparando com propósito idôneo O Luminarca não precisa nem falar para quem que vai Já fica meio óbvio aí E agora Caçador de cabeças Já pensou em entrar para as tropas do eleitor, chefe? Você ia dar um bom soldado Manutenção mais 8% para o exército Alcança de movimento em campanha mais 5% Nível de recrutamento mais 2% para o exército E capacidade de recrutamento local mais 1% na província Para um time, lance Eu acho que vou deixar para o exército Colocar um dele não Eu poderia recrutar um carinha aqui Encher ele de regimento nomado E provavelmente conseguiria defender a cidade Mas não vou fazer isso Esse é um dinheiro que talvez ia dar certo O investimento Melhor não gastar no talvez Espero que até eu chegar ali em Borgheim Essa região é horrível de andar Para quando você não tem subterrâneo Bênis de Sigmar em você Bênis de Sigmar em você Vamo fazer amizades comerciais Você é a mais cria Valiante Bênis de Sigmar em você Amém Amém Por isso tem que fazer uma batalha de busca do Volkrum ali né. Que estou enrolando. Você está morrendo? Com certeza amigão. Aqui é um PC só fazendo a live e um PC só jogando, tudo junto. Você acha que todo streamer começa com dois PC, um dedicado para live e outro para jogar? Não é assim não mano. É então, surpreendentemente não né. Pô, achei que era só começar o canal e falar que eu não faço live para ganhar presentes. Aparentemente não é assim não. Que coisa né. Cadê as minhas caixas de hardware que eu recebi aqui? Pichal esqueceu? Aí é foda né. Caixa de Heineken. Você está louco nem bebo rapaz. Nunca beberei. A Nordic Slayer foi pro caralho já hein. Agora a Draica que está tomando dos Vampirão ali ó. Tome. A Draica merece. É mentira TGC. É mentira TGC. Ainda apanharam todos os exércitos, meu deus. Incrível mesmo. Draica sendo Draica. Sivla, Kivla. Vamos lá. Agora se não eu cliquei na minha câmera. Pronto. Agora tá certo. Tá, vamos botar uma torre aqui. Acho que é de 1400. Outra torre aqui de 900. Atual. Os pichinhos estão prontos. As armas são suas! Quase, Ulrich, rouba! A gente vai dar a volta por aqui também, ele vai acabar pegando essa galera de qualquer jeito. Aqui, se eles vierem brigar aqui, a gente deixa um piqueiro aqui, os dois na verdade, eles vão acabar passando. Aqui dá pra colocar uma só, tem bastante espaço pra expandir eles aqui. A arma dele eu vou segurar na mão, né, que eu não sei o que fazer com eles. E essa galera aqui eu acho que eles vão querer vir pelas pontes, que é o caminho mais fácil. Então na real, vamos deixar o zonor madeira aqui. Que aí como tem esse degrauzinho da ponta ali, da rapinha, né, fica mais fácil com esse besteira atacar os caras. Ok, vamo lá. Vê qual é que é. Tinha essa camisa de laranja do Brasil, era free win. Ah cara... Hoje eu não treinei braço, eu fico meio... sei lá, de marmosa, tem que mostrar o braço. Tem que mostrar o braço quando tá no pump. Tô aqui com a perna morrendo hoje. Exatamente. Chegada tem que ser, né. No máximo, estourando mesmo. Tome doguinho, tome imediatamente. Cachorro feio da desgraça, né. Olha esse aqui, mano. Cachorro do The Last of Us, cheio de cogumelo na cara. Sumiu! Poxa, do characters em uma rodada! Que raça do Cachorro do The Last of Us. Um baço quando o cara tá indo, bicho! Nossa, onde esse cara tá indo, bicho? Apoio! Da gente tem que tirar! Um baço! Um baço, um baço! Um baço, um baço. Um baço! Sim, agora! A velocidade para a batalha! Fale mais rápido! Para o Heldenhammer! Ajuda-se! Nós somos o ex-Sigma! A rápida marcha! Pegue o inimigo! Opa, veio um desavisado aqui! Aparentemente não vai vir ninguém daqui, é isso? Vamos! Esse bichinho aqui é feio! Para que por favor! Olha, que criaturinha bela! Não, não, não! Seja a cabeça, cara! Estão movendo agora! Minha Oryx Rath! As condições acertadas! Pronto, marcha! Sim, rapidamente! Formação, marcha! Parece um Murloc... Parece um Murloc que foi atropelado, né? Sim, senhor! Para a batalha! Alvadeus! Estamos prontos! Suttmann! Por Carl Mraz! Pô, minha música do jogo morreu aí é foda, né? Não tem como ganhar sem música no jogo, viu? A derrota foi declarada a partir do momento que a música parou de tocar, viu? Todo mundo sabe! Estou indo mais um pouquinho para a frente, isso, isso, isso! Aí, aí, meu! E caralho, e caralho! Tá vindo um cachorro! Agora! Help! O Império é seu! Essa, rapidamente! Não não se enganou! Ah, esquece esse D aqui que não vai rolar não! Ajuda aqui amiguinho! Ajuda aqui amiguinho! A rápida marcha! A velocidade! Ataca para o Emperor! A rápida marcha! Para a batalha! Não está ligando! Pegue posição! Corte-bos prontos, General! Não está ligando! Pegue posição! Alvadeiros! Para a batalha! A rápida! Demônio! Demônio voltou! Corte-bos prontos! 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 Vem com todas as músicas do jogo E aí você pode fazer assim agora Pera aí Já que, né? Me foi negado aí a música Dá licença Eu dou meu jeito Espeirem! Para o Heldenhamer! Abre! Abre! Agora a vitória vem! Espeirem! 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 Sim, general! Para a batalha! Abre o seu lugar! Abre o seu lugar! Abre o seu lugar! O sangue vem! Abre o seu lugar! Não, Ligerade! Abre o seu lugar! A velocidade! O general está vindo aqui! Espírito! Mas esse aqui é o do reforço, né? É, não é o Sr. Lendário, não. Tem o Sr. Lendário nessa batalha aqui. Que isso, o cara sumiu, na minha frente! O que fé dessa facção dos Femme é essa aqui, ó. Não sei se é projetos dele é alta. Da facção toda. Estou preparado, meu irmão! Crespo-mão! Para o Comet de Twin-Tales! Nós somos o SIGMAR! Tô louco, bicho! Tô tomando... Arpão aqui, mano! Crespo-mão! Crespo-mão está preparado, General! Crespo-mão! Crespo-mão! Para o Comet! Pronto! Para o Comet de Twin-Tales! Crespo-mão está preparado, General! Alvadeiros! Entendido? Crespo-mão! Crespo-mão está preparado, General! Crespo-mão está preparado! Para o Comet de Twin-Tales! Olha só! E a medida que o inimigo não apertou, a destaque de inimigos é poupa! O normal é o namorado! Comentar anulando-os antes! Eles acharam na frente mais rápido! Aliás, alguém apontou a luta mais rápida! Faltam manhã! Fazeram mais rapidamente! Fazeram-se muito rapidamente! O cara está dançando a espalda! Dev таçado! Aqui estão os atos do Sigma! Aqui estão prontos! Apenas para o marcha! Apenas para o Sigma! Apenas para o Sigma! Não gostei! Apenas para o Sigma! Apenas para o Sigma! O Sigma! Apenas para o fogo! O Sigma vai para o fogo! Apenas para o combate! Apenas para o combate! Apenas para o combate! O cara quebrou a formação completamente! Sinistro esse cara! Apenas para o Sigma! E tanca! Nós somos o Sigma! Tanca bem! Preciso para a guerra! Para o Heldenhammer! O Espeirador! O Espeirador! O Espeirador! O Espeirador! Apenas para o Espeirador! Conseguiu fazer a besta correr mas né... Perdi coisa pra caralho no processo! Apenas para o Sigma! O Espeirador! O Espeirador! O Espeirador! O que é o Héroe morto é uma vitória parcial para ele. Atenção! 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 Sim, General! Vamos! Atenção! Atenção! Formação! Atenção! 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 Versplano! Sim, General! Atenção! Prima! Atenção! Atenção! Signal! Signal! Poxa, você ainda está com esse cara aqui correndo para o outro lado? Vamos matar esse mago aqui para finalizar, vai. Pô, dispararam uma flecha. Um dia triste para toda a nação imperial. E acabou. É, fizemos o possível, mas é treta, viu? Mas os reforços estão a caminho. Vou tirar a música agora, não preciso. Tchau, tchau.